Olá senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Planete. No vídeo de hoje vou trazer para vocês os possíveis versões que vão estar na versão 2.7 e 2.8 em Genshin Impact. Lembrando que isso é apenas uma suposição, então não leve para o coração, não confie 100% porque tudo pode mudar. Vai que do nada surge um terceiro War Room do Child e a gente fica... Está acontecendo, porque o Genshin Impact geralmente segue a história em si, então pode encaixar. Temos a suposição dos buffs do abismo que dá uma indicação de qual personagem vai retornar, mas não é nada 100% confirmado. Mas o que realmente é importante é você entender quais são os possíveis personagens que vão retornar, os novos, para que aí você se prepare melhor para a sua conta e pegue o seu personagem que você mais gosta ou que você quer mais otimizado e por aí vai. E nesse vídeo eu também vou comentar sobre a nova região que vai chegar em Genshin Impact, que seria Sumero, essa região que está prometendo muito mesmo, tem muitas informações. E também tem um personagem guia, que seria o tanto Sino, que esse personagem está gerando um hype gigantesco que eu acho que vocês não deveriam ter, mas ele está aí para isso. E eu até mesmo queria perguntar para vocês, qual o próximo personagem que você vai pegar para a sua conta? Vai ser Sino, vai ser os personagens da 2.7, Elan e por aí vai. Me diz aí nos comentários. E vamos começar primeiro falando sobre a versão 2.7, já que ela está muito próxima e a gente já sabe um pouco mais sobre ela e sobre dois novos personagens que já vão estar nessa versão. E eu vou querer comentar primeiro sobre Kikushinobu. Por quê? Porque tem outro personagem que por causa dessa personagem está muito possível retornar nessa versão 2.7, que seria o nosso poderoso Oni Arataki Ito. Por causa que a Kikushinobu é a vice-líder da gangue de Arataki. Logo o Ito está na versão 2.7, é muito possível mesmo. E eu devo dizer que esse personagem é muito incrível de jogar, tanto a gameplay dele, fantástica. É um personagem 5 estrelas que utiliza a visão de gel e tem um espadão como arma. Ele é muito focado na sua própria força bruta, na sua super força para causar o maior dano possível. Ele escala com defesa, quanto mais defesa você tem, mais dano você causa nos seus ataques caigados especiais, que seriam o seu Arataki Kessaragi. E com isso ele tem uma gameplay voltada para tudo isso, lançar seu touro, atrair seus inimigos, ganhar stacks de super força, ativar sua ultimate. Com isso ele pega a sua clava de gel, ele faz seu espadão vira uma clava de gel e causa os seus golpes super poderosos, seu ataque especial, causando muito dano mesmo em área. É um absurdo o personagem que depende apenas dele mesmo para causar o maior dano possível. E o próximo personagem que eu vou comentar, que provavelmente pode retornar na versão 2.7, seria o nosso grandioso Yasha Jiri Wei, que é o Xiao. A gente teve algumas suspeitas que o Xiao pode retornar na versão 2.7, por causa do novo set de artefatos. Então, é muito possível que esse personagem retorne por causa disso, porque agora ele tem um set de artefatos que ele basicamente, quando ele utiliza seu ultimate, ele vai ganhando ataque, 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 e com isso esse set combina 100%. O Xiao em si é um personagem muito bom de jogar, que nem o próprio Ito, ele tem uma gameplay muito boa, é tipo, você basicamente, você lança suas habilidades, causando cortes do elemento Anemo, você tem também a sua própria ultimate, que ele basicamente coloca sua máscara, e com isso ele consome sua vida durante o tempo que ele está utilizando essa máscara, e você aumenta o seu dano que você vai causar, e além disso você também aumenta a sua capacidade de salto, você consegue saltar mais alto e causar um ataque imersivo que causa dano em área Anemo. É um excelente DPS por si só, ele tem equipes que são incríveis, ele pode geralmente, ele é utilizado junto com a Sucrose, pra gerar muita energia, ou com outros personagens que geram energia, porque ele é um personagem que é muito mesmo dependente disso, e tipo, geralmente também você coloca dois personagens do elemento gel, pra que você ganhe a ressonância e você cause o maior dano possível, e ele é um personagem que por ser desse elemento Anemo, que nem o próprio Arata Kito, um elemento que não faz várias e várias reações elementais, ele depende simplesmente do seu próprio dano, e de suportes que ajudam ele ter ultimate toda hora, que aumentam um pouco mais a sua fonte de dano, e por aí vai. E se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, e também de ativar o sininho. Lembrando que eu estou em outras redes sociais, Instagram, Twitter, nas lives, tudo isso está aí na decisão pra vocês darem uma olhada. E com isso, vamos pra próxima personagem que vai estar na versão 2.7, e isso é certeza que seria a nossa queridíssima Yelan, a mais nova personagem do elemento Hydro, que utiliza um arco como arma, tem uma personagem fantástica, uma sub-DPS incrível, ela tem muito potencial mesmo pra tanto substituir o Shingekyu em algumas equipes, quer dizer, todas as equipes que o Shingekyu entra, a Yelan também vai entrar, de tão fantástica que ela é. Porque simplesmente ela é um sub-DPS que a gente queria muito tempo, já tinha muito tempo que as pessoas falaram, nossa, o Shingekyu é um personagem único, por que que não tem nenhum personagem com esse? A gente tem até o próprio Kamisato Ayato, né, que chegou, que a gente pensava que ia ser um Shingekyu 2.0, mas o que realmente vai ser um Shingekyu 2.0 vai ser a Yelan, por que a gente já sabe tudo que tinha habilidades dela, ela tem uma habilidade que ela basicamente corre, marca seus inimigos e quando ela para de correr, ela causa uma explosão de dano Hydro, e temos a Soul Ultimate que ela basicamente joga um dado, e com esse dado você, quando você causa um ataque normal, você vai lá e causa jatos de Hydro em seus inimigos, é como se fosse um golpe coordenado, que é basicamente teleguiado, assim dizendo, que vai disparando de vários lugares em volta do seu personagem, que é o mesmo jeito do que a própria Raiden Shogun, o do Shingekyu não é tão teleguiado assim, porque ele segue reto, e da própria Yelan em si é mais teleguiado, que você tem certeza que vai causar aquele dano Hydro em seu inimigo, então, tipo, a Yelan, por enquanto, não tem nenhum defeito em si, é um personagem muito perfeito, principalmente para você que precisa de dois Shingekyu na composição, você tem Nacional Team, Hutau, Yormia, Permafreeze, Kwayak, você quer colocar Yelan, e não tem outros suportes do elemento Hydro, e depois de falar dos personagens que podem retornar na versão 2.7, vamos agora para a versão 2.8, que também esses personagens podem sim estar nessa versão, eu não estou dizendo que, nossa, ele vai estar na 2.1, ele não vai estar na 2.7, vai estar na 2.8, não, muito pelo contrário, e eu já vou começar com um personagem que possivelmente pode estar em uma dessas duas versões, que seria a nossa querida Yoimiya, a pirotécnica de Inazuma, essa personagem que ela pode retornar porque a própria Yaka já está retornando na versão 2.6, e tipo assim, a Yoimiya não retornar mais cedo do que isso, ia ser um pouco triste, né, mas a Yoimiya em si é um DPS do elemento Pyro, que causa muito dano a partir dos seus ataques normais, com seus golpes super, super velozes mesmo, é um personagem muito absurdo nesse sentido, em causar dano em apenas um alvo, é claro que se você faz uma composição correta para ela, ela também consegue causar dano em área, que você coloca tanto Yoimiya, e você coloca o personagem de Electro, sendo o Fishil ou o Raiden Shogun, para colocar o Super Condutor, e você causa dano em área, e também a própria Raiden, e a Fishil tem esse dano muito alto mesmo, e você faz essas, você tem diversas e diversas composições, você pode fazer focando ela dano bruto mesmo, seu ataque normal, colocando um Jin em outro personagem gel, você pode fazer essa personagem com várias reações elementais, que nem eu disse anteriormente, ela é um personagem bem versátil mesmo, porque quem joga com ela sabe a total força, é claro que muitas pessoas já acham que ela é um personagem muito ruim, mas na minha opinião não é tão bem assim, ela é um personagem muito viável, muito poderoso, principalmente porque eu utilizo Yoimiya, e eu gosto muito dela, eu sei que ela possui alguns problemas, como a sua ultimate e por aí vai, mas no que ela é muito forte, se ele é seu ataque normal, ela funciona corretamente, e já que falamos de personagem do elemento Pyro, vamos para a Klee, essa personagem que está até o momento bem esquecida mesmo, desde que aconteceu aquele festival lá na ilha, do Dodoco, nos contos de Dodoco, e lá vai, a Klee até agora não retornou, desde a versão 1.6, e a Klee como a própria Yoimiya, é um DPS do elemento Pyro, que causou muito dano mesmo, em seus taxa-regados, ela tem uns danos bem explosivos, de taca-bomba, taca-bomba, e vai, e utiliza o seu ultimate, e vários raios, lasers, e essa gameplay mais dela, ela é um catalisador, que tem que precisar ficar de perto, que é um pouco ruim por si só, é claro que se você gosta desse estilo de gameplay, vai servir muito para você, ela é um personagem que funciona nas equipes de apurização, principalmente nas equipes em si, em você manter que ela consiga lançar seu ataque carregado, que demora um pouquinho para ser lançado, e também focar nessas reações de apurização por si só, e se você gosta dela, recomendo muito que você dê uma olhada na gameplay, e teste ela, para saber se realmente é o seu gosto, porque ela é um personagem bem específica mesmo, e o próximo personagem, que é o mais aguardado por si só, um personagem que todo mundo está esperando ele por tanto tempo, que a gente está, a pessoa está tipo assim, meu Deus do céu, quando o Kazuhá vai voltar? Estamos até agora esperando o Kazuhá voltar, desde a versão 1.6, a gente sabe muito bem que o Kazuhá é um personagem fenomenal, ele causa muito dano, ele dá um buff em seus personagens, que é incrível, é um dos melhores buffs que temos em Genshin Patch, é um buff sensacional que aumenta o dano do seu elemento, aumenta o bônus elemental do seu personagem, e você consegue causar muito mais dano, é de acordo com a proficiência do caso, quanto mais proficiência você tem, mais bônus elemental você vai dar para os seus personagens, além disso, ele também tem habilidades sensacionais, tanto sua habilidade que ele basicamente, pula, suga seus inimigos e causa ataque imersivo, como também na sua ultimate que ele gera uma área, que basicamente é uma área gigante, é uma semisfera, que você causa dano elemental em seus inimigos, que essa esfera também pode absorver algum elemento, e causar dano pyro, dano electro, dano krio, dano hidro, e vai causando dano em tiques, e você pode fazer várias e várias reações elementais por causa disso. É um personagem essencial e muito poderoso, que vale para qualquer tipo de conta, para vocês terem ideia o quanto esse personagem é tão valioso assim, você pode fazer hypercarry, permafreeze, taser, é um personagem único, é um personagem muito único mesmo. Eu devo dizer que caso você não tenha nenhum suporte, basta o DPS do elemento anemo, com certeza o Kazuha vai valer muito a pena mesmo, estar na sua conta. E você, é uma das pessoas que está esperando muito o Kaidaharu a Kazuha? Me diz aí nos comentários. E como prometido, vamos falar um pouco mais sobre a nova região, a nova nação de Genshin Pet, que seria Sumero, essa região que tem... Nossa, tem tanta coisa nessa região, vai ser tão surpreendente, porque basicamente Sumero é o berço do conhecimento. Tem muitas e muitas informações nessa nação, que pode basicamente abrir nossa mente, e tipo, a gente ficar totalmente surpreso, pode revelar muitos segredos, e também, às vezes, abrir outros segredos ainda, outros mistérios, e isso vai ser fenomenal. E tivemos também detalhes sobre Sumero no mangá de Genshin Pet, que surgiu um personagem que foi diretamente para Mondstadt, que é um cidadão dessa nação. E com isso, eu não quero dar tantos spoilers para você, recomendo muito que você leia. Também tivemos a aparição de Sino, esse personagem que está sendo tão aguardado, porque eu vejo que as pessoas até mesmo estão juntando gemas para pegar a constelação 6 dele. Vocês têm ideia o quanto esse personagem está supermente hypado. Por causa do seu estilo em si, tanto o personagem que utiliza uma lança, tipo, todo esse visual de lobo, é fantástico. Ele é um personagem que, eu devo dizer que, tipo, em quesito de design, em quesito de visual, ele está prometendo muito mesmo. Que nem a própria Yaka, que foi de Inazuma, que ela foi um personagem muito incrível, eu devo dizer que o Sino, com certeza, vai ser uma revolução dentro de Sumero. A gente pode esperar muito mesmo sobre esse personagem. E o que você achou desses próximos personagens que vão chegar em Genshin Impact? Você vai pegar algum? Vai esperar Sumero? Me diz aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, e sim, inscrever no canal, e também de ativar o sininho. Lembrando que eu estou em outras redes sociais, Instagram, nas lives, Twitter, tudo isso está aí na descrição, e nos comentários fixados, para vocês darem uma olhada. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!